O Flaquei de CENQUI tá no bolso Cordão de ouro no pescoço No pé um tênis da Nike Aquele Armex dos novos E tu sabe que o moleque é top Conquistando tudo no talento A cor é só peça de grife E ele é o top do momento Aonde nós passa arrasta tudo Sente o rouco da Hornet Tá desforçando a minha brisa Pega a lupa do Boex E se quiser dar um rolê Presta atenção, anota o ID Hoje nós vamos de conf XR, E, Hornet ou XT Acelerando de carro do Andro Chegamos no topo da condição Quando o assunto é rimar Da moda em Flávio emboladão Então tira da garagem O pé que tá aceso Pega o Coringa, parça Nós vai pro trecho Os parça da quebrada Em busca do limite E se hoje eu tô de palco Amanhã eu tô de bandite Com porta da quebrada Em busca do limite E se hoje eu tô de palco Amanhã eu tô de bandite Levo tu pra conhecer Nossa vida de MC E se hoje eu tô de moto Amanhã de jet ski Na balada chamou as gatona Pra colar tudo junto É de rádio lá vem ela Que no pé é o novo Missuno O conforto da nossa balada Não tem uma que não quer Para VIP Camarote E andar de santa fé Então vem colar com nós É mentira que não quer Repira o bubolo R1 E andar de santa fé Então vem colar com nós Não tem uma que não quer Repira o bubolo R1 E andar de santa fé Não tem uma que não quer Não tem uma que não vem Quem um dia nunca sonhou Chega no baile de Citroën O balde de gelo é a moda da casa Do jeitinho que elas gostam Vem vestido da Red Hard Pulo do gato, sandália, bota Abre o portão, o DM se chegou Hoje o baile vai tremer Olha pro lado e destaca do outro Olha o vulgar ou no gauchiste Então vem colar com nós É mentira que não quer Repira o bubolo R1 E andar de santa fé Então vem colar com nós Não tem uma que não quer Repira o bubolo R1 E andar de santa fé 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 E andar de santa miel B мо 여기서